Música Música Ahora sí estarás contenta, ahora sí estarás alegre, como el sapito en la verdiente, chiclaca, 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 Oh, essa vida é uma vez de ver Chica, 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 diz que não é bom Chica, 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 chica Chica, 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 chica Corre, corre, corre Vamos alcançar a mi palomita Seguro que há estar desde el teatro Vamos alcançar a mi palomita Seguro que há estar desde el teatro Era uma mulher que o cabelo rosado, sabe que eu beijava a canela? Era uma mulher que o cabelo rosado, sabe que eu beijava a canela? Me enamoré de um sonido, depois de beijá-la se ha ido volando Como uma paloma, da cabeça de rosa, um puente de sal, se vive por alto Como uma paloma, da cabeça de rosa Música 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 Em la plaza de Hachos de Acobamba, un toro quinto quiso morrer. Em la plaza de Hachos de Acobamba, em la plaza de Hachos de Acobamba, un toro quinto quiso morrer. Un toro quinto quiso morrer. Me mataron y no me mataron, me mataron y no me mataron, porque soy un jardín fanchón, porque soy un jardín fanchón. Me mataron y no me mataron, me mataron y no me mataron, porque soy un pulí, porque soy un perí de manchón. ¡Vamos! 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 De vagar errantes, sin piedra de água fresca, ha tomado lo que subió. Jesus, padres e abuelos, o coração de la nieve, divisado por la rosa, yo. O sol e o viento celebram, casando a cintura nova, com a cintura de sus flores. Jove, 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 jove. Recordaré yo siempre barrio Piñolante, aquellas horas del mundo que yo pasaba. Recordaré yo siempre barrio Piñolante, aquellas horas del mundo que yo pasaba. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL